E aí você que está assistindo esse vídeo, aqui que falo de trazer mais gameplay para vocês desta vez... Ahn... Peraí... E desta vez, eu tenho que trazer mais um vídeo para vocês de GTA 3, GTA 4 Essa aqui é a missão, é o episódio número 13 da nossa série E bora lá, tem muitos episódios pela frente Bora, Leandro, você lê uma mensagem aqui que chegou Lendo mensagem... É, precisamos conversar Irei passeio na ilha Firefly, seu amigo do Midori A romance que a gente já viu, bora só apagar essa... Ou não... Agora... Mensagem... Apagar Apagar... Pronto... Agora a gente vai fazer a missão com o Bruce que a gente ficou de fazer a próxima missão, então bora lá Procure e ataque, vamos lá Ei... Ahn... Olá... Estou ocupado... Eu disse... Olá... Mãe... Mãe... Ele é um garoto... Ele é um garoto... E ainda um garoto... Desculpa, Nicky, cara... Como as coisas? Ok... Certo... Eu tenho você, cara... Eu sou grande... Mas eu estou tão rápido... Acontece, garoto... Oh, desculpa... Pode me mostrar isso novamente? Ahn... 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 Você tem que roubar um carro de polícia... Pegue no computador... Dê-me um telefone... Eles são fácil de hack... Não realmente... Ok, Brucey... Eu vou te dar um telefone... Ais-cold, cara... Ais-cold! Ais-cold! Então eu vou roubar o carro da polícia... Ou o safado da polícia... Eu vou procurar o carro... E quando eu chegar lá com o carro... Eu aviso pra vocês... Ahn... 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 Isso aqui é ótimo... Ahn... Eu vou voltar... E... Eu estou aqui... Eu tenho um computador. Você é um mal losses... Eu realmente amo... Agora esse cachorro é chamado Lyle Revis... Pega ele no computador... E você tem que ganhar um... Onde sobre o que você foi... Eu leio ele na minha mão... E quando você vê-me viram... Eles vão correr, mano. Entendeu o que eu digo? Os cabelos não querem se mexer com alguém com as armas de 24-inchas como minha, baby. Sim! Eu vou escravar esse Rivas. Oh, mano. Eu estou sentindo calma no botão. Fala-me quando está terminado, mano. Eu vou colocar a localização dele apertando o no ar aqui e... Vamos lá. Eu acho que seria muito louco. Não, não é tão longe não daqui. Mas eu vou descer um pequeno corte só para descargar o vídeo. E eu já volto. Lyle Rivas? Eu tenho uma mensagem do Brucey para você. Brucey? Eu pensei que ele estava brincando. Caramba! Isso. Agora lá vai a gente correr atrás do cara. Bora lá. Cacete. Opa! Tem o carro parado aqui, hein? O jogo armou isso para a gente, hein? É, agora o problema é que eu não gosto muito de perseguição de... Opa, ele está bem aqui pertinho de mim. Isso é bom se eu soubesse dirigir o carro no GTA. Bora lá, né? É bom a gente esperar para chegar perto para atirar. É bom a gente esperar para chegar perto para atirar. Cacete. Eita, o carro vai explodir. Beleza, o Bruce vai ligar como sempre. Eita, espera a ligação. Está aí. Você não deveria se preocupar com o Revis mais. Lato, cara. Um monte de pessoas vão me... Não, não. Não, não. Não me engano. Beleza. Antes de chegar... Eu estou chamando aqui com o Bruce. Mas antes, eu tenho mais mensagem aqui para ver. Bora dar uma olhada. Desgraçado... Desgraçado filho. Você deveria pensar em fazer algum trabalho como vigilante para o dinheiro, irmão. Pois... Policiais estão passando esta merda aos empreiteiros. Privado. Cheque isso na próxima vez que você tiver acesso a um computador da polícia. É... É para fazer aquelas missões secundárias de policiais. Preta para o carro, blá, blá, blá. Caça polícia, caça bandido e mata ele. Outra mensagem. Bora ver mensagem. Bruce. Mano, venha me ver na minha choça em... Boa, boa. Fique alfa. Bruce. Beleza. Não se preocupe não. A gente vai estar aqui. Então a gente vai fazer a segunda missão aqui com o Bruce. A gente vai estar na minha palma. Mais fácil e impossível. 32... 33... 35... Há alguém aqui para ver você. Estou trabalhando! 31... 36... 36... Ei, Brucie. Niko! Um segundo. 40... Por que você me disse que era Niko? Por que? Men... Women... Men... Women... Há! 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 Não, não, eu estou fumando, estou fumando. Então, eu vou usar essa viagem para dar uma conversada aqui com vocês. O que acontece? Eu estou pensando em uma missão sabotagem explosiva, no qual a gente pega o caminhão para explodir uma bala, mas não era isso. Bom, o que eu gostaria de falar? O GTA, esse GTA IV, eles ainda estão em um processo de iniciar, basicamente. A gente deve estar, sei lá, na missão 30, não, no episódio 3, né? A gente deve estar por volta da missão 30. Menos ainda. E, tipo assim, até agora a gente não teve nenhuma, tipo assim, história mesmo. História concreta, o máximo que tem aquelas historinhas em relação ao Dmitry e ao Faustin. Mas, em relação a isso, o Nikon só está fazendo missões, é... Missões assim, investe para conseguir dinheiro, etc. Bora fazer a missão aqui. Onde a ajuda do carro? Eu não li a missão, cara. Agora que eu me lembro, é para me roubar o carro do que do cara. Bora lá. Oracle. Oracle. Risque-se, Brucey? Talvez esse juicinho está com a cabeça. Ele está tentando levar o carro do Lauro. Você não está conduzindo por isso. Isso. Leve o carro de volta para a garagem, Brucey. Beleza. O Brucey falou que a gente não ia ter problema, né? Porque o Victor não vai ser bem assim. Bora lá. Eita, esse cara está... Acho que ele ia perseguir a gente. É bom tomar cuidado, porque a gente leva bastante dano aqui, mesmo dentro do carro. E, por favor, que não estourar o pneu do carro. Por favor, por favor. Por favor. Não consigo fazer a curva, beleza. Bora lá. Aqui. Brucey me pediu para me trazer isso. Você é sorte de que ele se veja bem como ele se veja. A única coisa que o Brucey acha que ele se veja bem, é ele mesmo, no espelho. Obrigado. O carro está na sua lock-up. Não foi tão fácil. As pessoas estavam esperando por mim. Caramba, cara. Se eu tivesse sabido que ele fosse assim, eu iria conseguir. As pessoas não se enganam com o Brucey. Eu quero dizer, você é legal, mas você conseguiu. Você tem as habilidades de conduzir do carro roxo. Eu vou te assinar com algumas grandes ruas. Espeçando-os. Estilos dores do original, você sabe? Nós vamos cruzar, nós vamos ligar. Tudo bem, tudo bem? Obrigado, homie. Obrigado. Bom, como eu disse, se você gostou do vídeo, clique no gostei e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos. E é isso. Link na descrição se você perdeu algum episódio desta série. E aí, por isso que eu sei, falo para vocês.